Música 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 Vamos chamar nossos amigos Que a gente faz uma feijoada Esquece um pouco do trabalho Fica de bate-papo Vamos a semana inteira pela frente Sem o amor, com o seu dia Música Quero morrer com a canção de amor Para lidar com a circulação De quem deixou a segurança do seu amor Por amor Por amor